Moranguinho, aventuras em tutti frutti. Moranguinho, aventuras em tutti frutti. Moranguinho, aventuras em tutti frutti. Ah, oi peixinho, oi fofinho, olá. Não tenha medo, você está sozinho. É muito pequeno para ficar sozinho. Oh, coitadinho. Ah, aposto que ele está muito bem e... Ah, o que está fazendo? Eu vou levá-lo para casa. Mas alguém tem que cuidar dele. Coitadinho, sozinho, nesse mundo enorme. Vem cá, minguinho. Laranjinha, calma. Não está, pequenininho. O que foi? Pode confiar em mim. É, eu não vou machucá-lo. Laranjinha, me ouça um segundo, tá bem? Ele está ouvindo, moranguinho, mas ele está conseguindo fugir. Só quero pedir para você pensar melhor. Ele pode ser fofo e pequeno agora, mas ele vai crescer. E aí pode ser muito mais difícil de cuidar. Você pode... Você pode estar certíssima, moranguinho. Mas você sempre diz que mesmo sendo pequenas, somos capazes de grandes coisas. Ah, alguém tem que cuidar dele. Ele... Cadê ele? Olha só! Ele quer ir morar comigo. Eu acho que vou chamá-lo de... But. But? Ele tem cara de But. Tem cara de encrenca. Por mais fofo que seja. Mas é você quem sabe, laranjinha. Ah, por favor, moranguinho, não confia em mim. Claro que sim, mas é que... Pois eu vou provar para você. Eu vou cuidar melhor desse peixe do que... Todos os peixes que já foram cuidados no mundo inteirinho. Eu vou alimentá-lo e ler para você toda noite. Mal posso esperar para ler as minhas histórias favoritas para você. E eu vou te dar uma linda casa, onde você vai ficar seguro e aquecido, ou melhor, fresco. Espera só para ver. Você vai adorar a sua casa. Qual é o nome dele? Stuart. Não é o nome de peixe mais fofo que você já ouviu? Stuart? Cadê a laranjinha? Ah, olha! Ele é muito fofo. Oi, limãozinho. Olá, amixinha. Olá, framboesa. Oi, limão. Oh, que lindinho. Vamos ver o peixe. Cadê o seu peixe? Como vai chamá-lo? Bom feixe. Bom feixe. O nome dele é, Ju. Achei que fosse Stuart. Bonito e adequado. Digno e bem pensado. E vejam o que ele aprendeu a fazer. Minha nossa, Ju. Já é o quinto aquário que eu compro em dois dias. Toma aqui, garotão. Bom menino. Se esse não adiantar para você, moranguinho, tem um com figuras. Ah, eu adoro quando tem figuras. Amora. Ah, oi, moranguinho. Viu a amor, a linda? Estou bem aqui. É uma emergência. O Ju está doente. Eu preciso de livros sobre peixes, doenças de peixes, cura para peixes, remédio para peixes. Ah, não. O que houve com ele? Relate os sintomas, por favor. Bom, ele tem... Quistos. Ah, Ju. Eu sinto muito. O que eu fiz de errado? Eu tentei dar a ele tudo o que um peixe precisa. Eu sei que sim. Tudo o que um peixe pode querer. Eu sei que sim. Tudo o que um peixe... Ele não é um peixe. Ele é o girino. Um... Um girino? O que é isso? Um bebê. Bebê sapo. O Jô é um peixe. Ele é um sapo. O Jô é um sapo? Bem, ele será... Em breve. Ele vai ganhar braços e pernas e perder a cauda. Este processo se chama metamorfose. Então... Então, pelo menos, ele não está doente. Mas, talvez seja melhor levá-lo de volta ao lago, né? O quê? Eu não posso fazer isso. Eu prometi que ia cuidar dele. Mas isso foi quando achou que fosse um peixe. É que... Bem... Um sapo não é mais do que você esperava? Eu não vou virar as costas para o coitado só porque ele... Mudou de espécie. Ele... O Jô... Não tem culpa de ser um sapo. Certo. Pronta. E... Levanta. Pronto. Esse é o painel frontal. Painel frontal de quê, framboeja? Ah! Eu não mostrei. Você não viu? Então, venha cá. Venha ver. Isso aqui é demais. Eu sei. Eu sei. Ficou semelho. Sem palavras. Fabuloso, talvez. Incrível. Arrasador. Sensacional. Então. A Laranjinha me indicou como estilista. Eu estou criando todas as roupas para ela e o Gi. Semana que vem, ela vai levá-lo a um show de salto e adestramento. E eles dois vão exibir os modelos ultra-avançapos de caixinho de framboesa. A Laranjinha disse que será uma ótima propaganda. Você sabe. É possível. Bem provável. Quem sabe? E talvez eu tenha a minha própria linha de roupas para pets nas lojas do próximo outono. Por favor, fique quieto. Eu não posso dar o laço sem você... Não pode beber o shampoo. Por favor. O cachecol, ele pode fugir. A Laranjinha acha que o ramo de embelezamento de pets é um bom negócio. E agora, o perfuminho. Ele é meio fedido. Tá legal. Espera um pouco. Ah, não. Desculpe, Laranjinha. Ele estava tão quieto, mas de repente algo o assustou. Talvez ele não goste de perfume de lavanda. Talvez não tenha gostado do laço. Talvez não tenha gostado da cor. Ou talvez sapos não usem laços. Laranjinha, eu acho que... Acho que sapos não deveriam ser lavados. Nem arrumados. Talvez fosse melhor soltá-lo na natureza. Na mata? Sozinho? Ah, não, não. Não mesmo. Ele está muito melhor comigo. Vem, agir. Obrigada, Limão. Eu vou trazer ele de novo amanhã. Vou ter uma conversa com ele e ele vai se comportar melhor. Eu prometo. Mal posso esperar. O que é isso? Juro que não é minha barriga. Nós acreditamos. Eu tenho a sensação de que sei exatamente o que pode ser. Ah, não. É o Ji coaxando. E como dormir com um barulho desses? Talvez coaxar seja só uma fase e depois não faça mais. Eu acho que essa é a única coisa que ele não vai deixar de fazer. Cadê a Laranjinha? Ela foi dormir cedo. Estava cansada de ficar atrás do Ji. Vamos lá, meninas. Vamos pensar num jeito de fazê-lo dormir. Ah, leite quente. Não, isso não. Não, há um cobertor. Não esquece. A canção de ninar. Peraí, o que diz? A canção de ninar. Uma canção de ninar para um sapo. Gostei disso. É, eu vou continuar. Feche os olhos como um sapo. Pare de coaxar. Bons sonhos, sapinho. Está na hora de dormir. Ah, quem, o que? Ele... Vamos. Volto em cinco minutos. Já tem mais de cinco horas. Onde será que ela pode estar? Ai, preciso de algumas lâmpadas para meus abajures. Fechado ainda? Ficou fechado ontem também. Eu quero pintar uma linda tulipa na campina, mas eu estou sem pincel. Bem, acho que eu vou ter que fazer uma escultura de tulipa, então. Quem dera que eu pudesse esculpir lâmpadas para mim. Esse lado tem que ficar bem raso para o G poder sair. Eu não quero que ele acabe se machucando por ter que pular demais. Laranjinha, o que está fazendo? Construindo uma piscina para o G. Não é incrível? Ah, Laranjinha. Prometeu me deixar usar para as aulas de balé aquático se eu ajudasse a cavar. Bom, devo admitir, Laranjinha, você está dando o melhor para ele. Tudo o que ele precisa. E então, quando a senhora Jewbury voltou para casa e descobriu que os gatos tinham bagunçado o seu jardim... Ah, com licença. Café da Moranguinho, muitíssimo bom dia para você. Moranguinho falando. Ah, céus. Sim, imediatamente, Princesa Tutti Frutti. Eu chego aqui e olha só o que eu encontro. Nosso suco de frutas arruinado. E veja. Eu sinto muito, Princesa. Vou falar com a Laranjinha. Obrigada, Moranguinho. E ergam graciosamente o braço esquerdo. Por favor, pessoal. Isso é balé aquático, não uma marça militar. E agora, pessoal, com graça e estilo, eu quero que vocês... Cuidado! Minha nossa, estão todos bem? Eu estou bem aqui. Sim, eu acho. Ah, Moranguinho. A Laranjinha permitiu que eu usasse a piscina, mas todas as aulas são interrompidas pelo G. Vou falar com ela. Eu prometo. Ah, Moranguinho. Aconteceu uma tragédia. Olha, eu não quero nem pensar. O que foi, Framboesa? O que aconteceu? Eu estou nervosa. Dá para perceber. Por que está nervosa? É todo o meu trabalho. Minha costura. Meu acabamento. Os modelos ultra avançados. Ai, vou adivinhar. O sapo não gostou? Não. Ele adorou tanto que comeu tudinho. Minha nossa. E tudo o que a Laranjinha disse foi. Ele é só um sapo. Ele não sabia o que estava fazendo. Não parece típico da Laranjinha. Não. Parece típico da Laranjinha que arranjou um bicho que ficou mais importante para ela do que bons modos. Eu vou falar com ela. Laranjinha. 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 O que foi? É o Gi. Ele sumiu. Olha, não se preocupe. Todos estão procurando. Aposto que os Tutifrutis o acharão a qualquer momento. Ele não pode ter ido muito longe. Eu fiz tudo o que eu podia por ele. Eu o mantive fresco quando estava calor. Quente quando estava frio. Eu dei banho. Dei abrigo. Libra. Nenhum sapo foi tão amado assim. E agora ele foi embora. Laranjinha, achei o seu bichinho. Olha, ele está ali. A gente encontrou. É, ele está ali. O que está fazendo aí em cima? Desça aqui agora mesmo. Agora ele dormiu. Eu vou acordá-lo. Eu não sei se isso é uma boa ideia. Olá! Acorda, sapinho! Não, Gi. Não! Atrás do sapo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As minhas amigas. As minhas melhores amigas. Eu jamais esqueceria de vocês. O que quero dizer é que o Ji tem causado tanta confusão e... Mas ele não tem consciência disso. Exatamente. Acho que ser responsável por um bicho significa assumir a responsabilidade por todos os problemas que ele causar. Porque o bicho não tem consciência disso. Eu sei. Eu preciso melhorar nessa questão de ser responsável pelo Ji. Estou fazendo tudo o que consigo imaginar. Não sei mais o que fazer. Bem, talvez a melhor maneira de cuidar do Ji seja... Não cuidar do Ji. Como assim? Laranjinha, eu não vejo o Ji fazendo parte daqui. Ah, moranguinho. Por favor, dê a ele. Ou melhor, a mim outra chance. Eu prometo que ele não vai causar problema pra mais ninguém aqui em Tutti Frutti. Mas como? Você vai ver. Eu vou treiná-lo. Você diz que mesmo sendo pequenas, somos capazes de grandes coisas. E eu sei que posso fazer isso. Eu não vou fugir da minha responsabilidade com o Ji. Bem. Nossa! Eu nunca vi esse lugar tão limpo e arrumado antes. Eu quis fazer uma coisa legal pra compensar pelo Ji ter comido as roupas. Obrigada, Laranjinha. Jura? É toda minha? Eu prometo que o Ji não vai mais atrapalhar nenhuma aula sua. Obrigada, Laranjinha. Espero que os Tutti Frutti aceitem montar no Ji pra compensar todos os problemas que ele causou. Ah! Bom... Ah! 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 Que divertindo, né, amigão? É... Ah! Ah! Oi, moranguinho! Oi, Laranjinha. Eu vim dizer que todos estão muito agradecidos pela forma como se desculpou pelo Ji e seus... transtornos. Tudo voltou ao normal aqui em Tutti Frutti. Ah! Que bom! Sei que tem sido difícil, mas também sei que se for pra fazer a coisa certa pro Ji, você pode fazer algo ainda mais difícil. É claro! Eu faço qualquer coisa pelo Ji. Do que se trata? É mais difícil do que tudo que eu já fiz até agora? Porque foram grandes coisas. O que pode ser maior do que isso? Deixá-lo ir. Ah! Oranguinho! Às vezes, as maiores coisas que temos que fazer são aquelas que nem sequer vemos. Prontinho. Você acha que ele vai pensar que eu não gosto dele? Eu tenho medo que ele não consiga superar. Ah, Ji. Eu sei que isso é difícil. Tente ser forte. Ah! Ele nem me disse adeus. Mas você viu como ele ficou feliz? É, você tem razão. Ele não estava só feliz. Estava mais feliz do que em qualquer outro dia. E eu também fiquei feliz, moranguinho. Que tal um piquenique? Eu acho que é uma ótima ideia. Brilhar. Brilhosa. Brilhosa? Não, não, não. Brilhante. Brilhante. Ah, e assim ficou bem melhor. O que acha, rocambole? Mostarda? Ah, muito obrigada. Agora, o que rima com cadente? Ah, já sei. Reluzente. No alto do céu. Tão reluzente. Olha, o que será? Uma estrela cadente. Um pedido farei. O que será? São muitos, eu sei. Você há de concordar. Uma bola brilhante. Pequena luz branca. Cai o diamante. Muito me encanta. Quando desaparecer, meu desejo realizará. Quem sabe até amanhecer, outra estrela cairá. Oh, bravo. Maravilhoso, senhorita. Moranguinho, simplesmente maravilhoso. Ah, senhor Caralonga, que bom que o senhor está aqui. Falta só uma semana para o próximo cantinho da história e o senhor é perfeito para me ajudar com o poema que eu vou ler para a plateia. Está quase pronto, eu acho, mas eu ficaria muito feliz se me ajudasse com essas duas palavras. Oh, seria uma honra. Ah, obrigada. Só essas duas palavras estão me... Opa, desculpa. Café da Moranguinho. Muitíssimo bom dia para você. Moranguinho falando. Ah, que ótimo. Já estou indo, framboesa. Ah, pode cuidar da lanchonete para mim, senhor Caralonga. Vou dar um pulinho na boutique da framboesa e já volto. Ora, certamente. Fique à vontade. Hum, brilhante. Não, 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 não. Brilhosa. É. Estou tão empolgada. Um vestido original, exclusivo e sob medida de caixinha de framboesa para minha noite de poesia. Prontinho. Eu já tenho todas as suas medidas. Agora eu já sei o tamanho que será seu vestido. Pode relaxar. Ah, gostaria de ver meus esboços. Sabe, meus primeiros desenhos. Pode fazer as mudanças que quiser. Me surpreenda. Eu adoro surpresas. Bom, então tá. É você quem sabe. Portanto, eu vou, tipo, seguir com o que eu tinha. Ou melhor, tenho em mente. Se é o que você tem em mente. Acho maravilhoso. Bem, eu tenho que voltar para o café. Obrigada. Ele estará pronto para você até a hora da história. Oh, estrela cadente do espaço sideral. Que deleite seria vê-la, afinal. Oh, estrela cadente no céu a descer. Sempre brilhando a quero ver. Não vá embora. Não vivo sem você. Senhorita Moranguinho, conhece alguma palavra que rime com você? Por quê? Por quê? É claro. É perfeito. Quer dizer, por que mudar tanto o meu poema? O senhor não gostou? Não, 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 minha cara. Eu simplesmente adorei. Eu fiz apenas algumas mudanças para dar mais a sensação de realismo, sabe? Um momento real, quando você viu a estrela. Bem, para dizer a verdade, eu nunca vi uma estrela cadente. Era mais imaginação. Oh, céus. Mas para ser uma poetisa, você deve escrever sobre o que conhece. Para escrever sobre a sensação de fazer um pedido a uma estrela, você deve vivenciar isso por si mesma. Oi, gente. Oi, ameixinha. Para onde você vai, Moranguinho? Eu vou acampar. Quero escrever um poema sobre fazer um pedido a uma estrela cadente. O senhor Karalonga disse que para escrever sobre algo, você deve vivenciar isso. Ah, sim. Que nem quando eu danço. A pessoa tem que sentir isso de dentro. É. Não acha que vai fazer muito frio essa noite para acampar? Bem, se me tornar uma escritora melhor, acho que vale a pena. Ah, espera. Eu tenho umas barrinhas energéticas de girassol. Elas são perfeitas para acampamento. Obrigada, ameixinha. Parece que a framboesa vai trabalhar até tarde. Talvez precise se alimentar. Ah, pode me fazer um favor? Cuide para que ela não trabalhe demais nesse vestido que está fazendo para mim. Pode deixar. Devirta-se. Olá, framboesa. Como vai? Eu comecei um desenho que eu gostei, mas aí fiquei em dúvida. Então fiz algumas mudanças e de repente eu mudei de ideia de novo e de novo. Mas agora eu acho que gosto muito do modelo inicial e tenho medo de não terminar a tempo. Oh, coitadinha de você. Posso ajudar? Posso cortar coisas ou pode me ensinar o que fazer. É muita gentileza sua, mas é muito importante para mim que eu faça tudo isso sozinha. Você me entende? Acho que sim. Tem certeza? Tenho. Só espero que eu consiga. Minha nossa! O que você está dizendo? Que eu não entendo de moda? Sempre elegante, sempre na moda. E olha que só me tomou alguns minutos. O que foi? Não tem o estilo da Moranguinho? Não tem problema nenhum. Eu puxo o novo modelo da manga. Pronto. Olá, mocinha. Só o vestido novo da Moranguinho. O que achou de mim? Ai. Ai. Para. Eu alegrei você. Ah, sim. Mas agora preciso mesmo voltar ao trabalho. Ai, eu gosto tanto desse aqui. Só queria, só espero, só desejo que eu termine a tempo. Você vai sim. Só precisa de uma boa noite de sono. Recomeço tranquilo amanhã e aposto que seu desejo se realizará. Eu fecho sua loja. Jura? Ah, tá bem. Boa noite, ameixinha. Obrigada de novo. Amigos, são pra isso. Oi, amora linda. É a meixinha. Ah, perdi essa. Tá legal. Chega de bocejar. E esse é o problema. Ah, pobre frangoesa. E vocês sabem como ela gosta que tudo o que ela faz fique o melhor possível. Por isso, eu acho que nós devemos terminar de fazer a roupa da moranguinho hoje. O que a ameixinha está querendo fazer parece com essa história. O sapateiro e os duendes. Enquanto o sapateiro dormiu, duendes entraram na casa dele e fizeram sapatos pra ajudá-lo. Podemos ser como os duendes. As ajudantes secretas da frangoesa. Fechado? Fechado! O que foi? Está bem. Não vou mais dormir. Tá bom. Sss, sss, sss. Uhum. Sss, sss. Oh! Moroncola, sí, agora. Está perfeito. Nossa! Bom dia, frangoesa. Estávamos passando por aqui. Nossa! Dá uma olhada nisso. Que roupa mais incrível. Mas, mas, mas... De onde veio isso? Não foi você quem fez? Ah, eu não me lembro de ter feito isso. Eu acho que não faria tal coisa. A noite inteira eu sonhei com costura, mas não me lembro, tipo, isso não parece com o meu desenho original. Então eu... Bom, sabe, pensamos que foram os... Os duendes da moda. Duendes da moda? É! Sabe como na história sobre os duendes do sapateiro? A Mora tem um livro sobre isso. Hum? Ah, sim! Algo como... Os tutti-frutis. Só que com sapatos pontudos. Eles sabem quando é preciso e eles vêm à noite para ajudar. Jura? Podemos vê-los? Bem, hum... Podemos! Bom, não podemos. Ou melhor, podemos, mas não devemos. A regra é simples. Se espiar os duendes da moda, eles fogem e nunca mais volta. Isso mesmo, duendes. O que vai fazer? Deve ter sido porque você desejou muito que seu vestido fosse feito. Seu desejo se realizou. Não que você não pudesse ter feito sozinha. E lembra o seu desenho. Bem, na verdade, não. Este é bem mais... Mais complicado. Mas, poxa, se esses duendes da moda conseguem fazer um modelo complicado assim em uma noite, imaginem o que podem fazer com um pouco mais de informação. Hã? Agora posso radicalizar e criar algo para Moranguinho que seja extra... Extraordinário. Fora de série. Algo desse tipo aqui. Eu vou deixar um novo desenho para os duendes da moda hoje e ver como eles vão se sair. Hã? Talvez eles sejam... Duendes de uma noite só? Talvez sim. Mas, caso eles tenham vindo para ficar, melhor eu adiantar. Porque a Moranguinho merece o melhor possível. Mantenham o calcanhar no chão o máximo possível. Não acha que devemos contar a verdade? Como vamos ficar acordadas a noite inteira? Eu ia contar para ela até alguém falar, hein? Duendes da moda. Me desculpe. Braços para cima e deem uma volta. Grande Pliê. Primeira posição. Biscoitos para duendes. Vamos precisar nos alimentar. Esse vestido é dificílimo. Nunca terminaremos até amanhã. Mas nós precisamos. Pela framboesa. Olha, vamos dividir o desenho em quatro partes e cada uma fica com uma. Boa ideia. Boa ideia. Viu? Agora se chover, não vamos nos molhar. É só entrar na barraca. Ai, eu não acredito. Isso me perrou. Não me digam. Ah! 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 Bom dia, framboesa. Viemos ver a última criação dos duendes. Isso é maravilhoso. Principalmente essa parte aqui. Eu adorei esse acabamento de renda. Mas, olha, só chega até metade do caminho. Parece que os duendes se perderam dessa vez. Se perderam? Olha, eu acho esse vestido uma verdadeira obra-prima. É fabuloso. Olha só o detalhe desses botões. É tão... Velamente inesperado. Mas, mas, mas... Meninas, esse vestido não tem nada a ver com o meu desenho. Mas, eu gostei desse detalhe aqui. E essa renda? E esses botões aqui são bem criativos. Mas, o vestido em si parece vários estilos diferentes juntos. Já sei! O que está fazendo? Não está fazendo um novo desenho, está? Ah, não, não, não. Eu estou deixando um bilhete para os duendes. Ué, pode nos dizer. Caros duendes, por favor, concentrem-se em... Uma ideia. E sigam até o fim. Agradecida caixinha de framboesa. Entendeu agora o problema? Ai, acho mesmo que a melhor solução é fazer o que eu pensei. Mas, eu não sei como dizer as meninas de forma delicada. Para elas não sentirem que eu estou, tipo... Menosprezando os modelos delas. E quantas noites vocês foram fadas da moda? Doentes. Desculpa. Perdi as contas. Quatro? Olha só, estou quase abrindo o café. Então, por que não volto aqui às cinco da tarde e resolvemos esse assunto? Terei uma solução até lá. Ah, está ótimo. Tá bom, muito obrigada. Então, o que acha? Como posso convencê-las de seguir uma ideia sem ter em seus sentimentos? Limonzinho, não estou ouvindo nada. Pode passar no café lá pelas cinco horas? Tenho certeza que terei uma resposta. Cinco? Ótimo, obrigada, Moranguinho. Ah, você tem que me ajudar. A minha ideia é muito simples, mas eu não quero parecer mandona, sabe? Eu tenho que voltar para o café, mas pode passar lá às cinco. A gente conversa. Moranguinho, você disse cinco horas, né? Oi, Amora. Eu falo com você num instantinho. Ah, oi, e aí, tudo bem com vocês? Como vai? Oi, pessoal. Chá? Bolinhos? Já sei. Vitaminas. Mas eu pensei... Eu disse que nos encontraríamos a sós. Não, eu não disse. Lamento, meninas, mas eu não me sinto bem fazendo encontros secretos. Tenho a sensação de que isso é algo que devemos conversar abertamente. Afinal, ninguém ia gostar de saber que algo foi feito pelas suas costas. Não é? Mas era só. Mas era só. Não sentia só. Só estávamos tentando. Tudo bem, tudo bem. Eu sei que queriam ajudar a framboesa, o que é muito legal. Só acho que duendes secretos da moda pode não ser a melhor maneira. Mas é que foi preciso. Me ofereci para ajudá-la, mas ela queria fazer tudo sozinha. Ajudar é bom, mas... Bem... Perdoe a interrupção, mas aqui estão minhas três últimas versões do seu poema para a revisão, senhorita Moranguinho. O que estava dizendo, Moranguinho? É que... Às vezes a gente quer fazer uma coisa do nosso jeito. Sabe, é bom saber que podemos fazer algumas coisas por conta própria. Por conta própria. Isso. Moranguinho está certa. Devemos contar a verdade. Ah, mas como? Ela ficará tão desapontada. Prefiro fazer mais dez vestidos do que desapontar a framboesa. Talvez o problema tenha sido não trabalharmos em grupo. Vamos decidir por um único desenho e começar do zero. Framboesa! Hora de acordar. Bom dia, flor do dia. O dia está começando. Eu me acostumei a dormir muito, já que todo o meu trabalho está sendo feito para mim. Uau! Ele está perfeito. Está totalmente incrível. Então, por que essa carinha triste? Por que não fui eu que fiz? Eu queria muito fazer algo lindo para Moranguinho que fosse diretamente meu para ela. Minha criação, toda feita por mim. Mas eu não posso ter crédito por isso. Mesmo sendo... Fabulosamente fantástico. Mas os doentes ainda precisam praticar mais chuleado. Sabe, eu tenho medo de acabar ferindo os sentimentos dos doentes. Mas eu só tenho mais um dia para fazer o vestido da Moranguinho. E eu vou perguntar a eles se dessa vez eu posso fazer tudo sozinha. Olha, framboesa. Não precisa escrever esse bilhete. Tem... Ah, uma coisa que precisamos lhe contar. É que eu quero muito ler um poema para as pessoas que seja meu. Oh, é claro. Está coberta de razão, senhorita Moranguinho. Receio que eu tenha me deixado levar um pouco. Espero que saiba o quanto eu sempre apreciei sua ajuda, senhor Karalong. Assim como eu aprecio a sua, senhorita Moranguinho. Seu poema reacendou meu amor perdido pela poesia. Ah, meninas. Eu sei que só queriam me ajudar. Bem, se eu falhar, pelo menos a Moranguinho poderá usar o vestido que vocês fizeram. Bem, eu tenho muito trabalho a fazer. Talvez tenha outra maneira de ajudarmos você, framboesa. Hã? Olha, se achar muito simples, Moranguinho, eu tenho um vestido reserva que pode... Ah, eu reconheceria um modelo framboesa em qualquer lugar. É tão lindo. Já fiz muitas coisas realmente, mas nunca um pedido a uma estrela cadente. Eu sei que são brilhantes e rápido transitam, com caudas cintilantes que o céu iluminam. Talvez possam parecer espinhosas à beça. Um dia eu vou saber, mas não tenho pressa. Quem sabe onde ou quando se verá. Acho que vou guardar meus desejos até lá. Por agora, vou me divertindo, imaginando a hora que verei uma sorrindo. Eu vou gravar meus desejos até lá. Eu vou deixar o que eu faço. Eu vou deixar o que eu faço. Eu vou deixar o que eu faço. Legenda Adriana Zanotto